Olá, bom dia! Agora são 4 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, 4 de março. O perigo de uma explosão atômica volta a assombrar o mundo. Combates entre russos e ucranianos nas proximidades da maior usina atômica do mundo provocam um incêndio e muito medo. Estas são as imagens do bombardeio, um prédio anexo. A usina pegou fogo. Vamos à Europa saber como está a situação neste momento. Leonardo Monteiro. Os combates pararam ali na região. Covalir que os níveis de radiação, felizmente, estão normais. Daqui a pouco eu volto para atualizar a situação. A quadrilha do falso namoro por aplicativo funcionava como uma empresa. tinha um departamento para atrair os homens, outro para vigiar o cativeiro. E o que foi que aconteceu em Janara Campos? É, três pessoas já foram presas, Covalir. Agora a polícia investiga quem são as pessoas que alugavam as contas bancárias para receber o dinheiro das vítimas. E já está na hora de tirar a máscara? O Júlio já tirou. E é o que muitas cidades do país se perguntam. Júlio César Santos. Pois é, como eu falei, aqui em Belo Horizonte já não é mais obrigatório o uso de máscaras em locais abertos. O decreto foi publicado durante a noite. Na cidade do Rio de Janeiro, isso deve acontecer na próxima segunda. No estado de São Paulo, não tem uma definição. Mas, segundo o governo, a expectativa é boa. Daqui a pouco a gente atualiza a situação pelo país. E o temporal que está atingindo novamente a Bahia, Marcelo? Não está fácil não, viu, Covalir? Olha, eu já vou alertando o pessoal da Bahia. Essa chuva vai continuar caindo com força, pelo menos até domingo. E essa mesma condição vale também para outras cidades do Nordeste, que daqui a pouco eu vou trazer tudo em detalhes para vocês. E no esporte, a zebra passeou pela Copa Brasil de novo, Jordão. De novo. O Internacional, gente, foi eliminado pelo Globo do Rio Grande do Norte. E a história de superação do atleta que pode conquistar uma medalha inédita para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Começa hoje. Tudo isso já já. Fique ligado. A partir de agora, fique bem informado. Fique com o Hora 1, que está no ar. Unidades de emergência da Ucrânia apagaram há pouco o incêndio que atingiu a maior usina nuclear da Europa, que fica no sul da Ucrânia. O fogo teria começado durante um combate de forças russas e ucranianas na região. Mas a Lagoas é um espetáculo. Está ganhando o prêmio de melhor foto por enquanto. Por enquanto, essa está ganhada. A seguir, as últimas informações ao vivo sobre a guerra na Ucrânia. Mais. E veja também a polêmica sobre o monitoramento de passageiros do metrô de São Paulo com uso de reconhecimento facial. Não pode isso? A gente vai saber daqui a pouco. 5 e 15. Olha o dia começando lá em Lielso. Do cor de rosa por lá, Leonardo. Púrpura, violeta. Exatamente. Maravilhoso. Fique ligado. Fique aqui no Hora 1. Hora 1 está de volta, 5 horas e 19 minutos. Agora, preste atenção nessa imagem. Gente, o Hora 1 fica por aqui. Mas... Você já sabe, lá no Globoplay dá para rever todas as nossas reportagens. É isso aí. E claro, agora você vai fechando a sua sexta-feira com as notícias do seu estado. Um ótimo fim de semana. Bom descanso a todos. Cuidado para você que está na Bahia com a chuvarada. E a gente volta à Copa, quando? A gente volta à segunda-feira, claro. Mas a gente está começando amanhã com essas belas imagens. Eu sei que tem guerra, né? A gente sabe que tem tantas preocupações. Mas essas imagens nos dão esperança de que hoje vai ser um ótimo dia. Olha o céu de São Paulo, gente. Que espetáculo. Isso nos dá esperança para hoje, fim de semana, né? E que você tenha um bom dia e um excelente fim de semana. E que você tenha um bom dia e um bom dia e um bom dia. E que você tenha um bom dia e um bom dia.